Se você não sabe argumentar na redação, esse vídeo é pra você, você está no lugar certo, porque aqui eu vou te ajudar, te ensinar como que eu faço para não errar a estratégia da argumentação na redação, tá? Em todo concurso, vestibular, Enem, todo texto, dissertativo, argumentativo, o próprio nome já disse, argumentativo, você vai ter que defender o ponto de vista e só se defende o ponto de vista com uma argumentação assertiva. Então, eu vou te mostrar agora, né, como que eu faço para argumentar, que perguntas, qual estratégia eu sigo, vai ser um vídeo rápido, vai ser um vídeo fácil e se você ficar aqui, depois você vai poder me contar assim, ó, Chay, eu consegui entender e eu não tenho dúvida que depois deste vídeo a sua argumentação vai ser muito melhor, sua nota vai explodir. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Redação de Sucesso, toda semana com pelo menos três vídeos novos para vocês, né, ensinando aí redação e língua portuguesa, hoje mais redação do que língua portuguesa no geral e argumentar é uma dor que vocês trazem frequentemente para mim, né, vocês vivem falando, Chay, o meu problema hoje é a argumentação, né, os alunos do curso, os alunos das correções de redação por áudio, os alunos só da correção, né, todos eles trazem muito para mim aí a ideia de, Chay, realmente argumentar é um problema, tá? Então, eu posso te ajudar aqui e eu vou te ajudar muito hoje, eu te ajudo também em todo o nosso suporte, né, em correção de redação, que tem um número aqui embaixo, você pode me chamar todas as bancas, tá? Todas as bancas, a gente corrige e a gente ensina a redação, tem mentoria, tem aula prática, tem aula pelo WhatsApp, tem aqui os cursos com muitas aulas para vocês, então fica tranquilo porque o seu problema não vai ser mais a redação, a redação agora é uma solução para você, né? Eu vou espelhar a minha tela, enquanto eu espelho a minha tela, eu queria muito que você deixasse seu like, ativar essa notificação, que eu vou ficar aqui no cantinho agora e a gente vai trocando essa ideia, porque hoje a gente vai falar sobre a estratégia argumentativa, né? Ó, deixa eu pegar a minha canetinha aqui. Opa, peraí que eu preciso só ajeitar esse aqui. Prontinho, prontinho, estamos aqui, né? Sabe como é a tecnologia? Às vezes ela dá uma falhadinha que a gente não gostaria. Estratégia Argumentativa. Gente, a minha letra aqui ficou horrorosa, mas a gente vai superar isso junto agora, tá? Por quê? A gente fala assim, cara, eu não sei argumentar na redação, eu olho para o tema e eu tenho muita dificuldade de estabelecer, né? Como eu vou defender um ponto de vista. Para começar, a gente tem que ter a seguinte noção juntos aqui, tá? Toda redação, dissertativa, argumentativa, ela pede a defesa de um ponto de vista. Esse ponto de vista é o seu. O seu enquanto produtor, autor daquela redação. Combinado? Combinado. Então, você tem que ter, não pode deixar de ter. Mas para ter, é um ponto de vista baseado num tema, certo? Esse tema, que é um tema fornecido pela banca, certo? Então, todas as vezes que você olhar para esse tema, algumas perguntas vão ter que surgir, né? Para a gente formar essa estratégia. Essas perguntas são as seguintes, tá? Primeira pergunta que você faz quando você olha o tema. Você enxerga ele como um problema e você pensa assim, ó. Primeira pergunta, para que você estresse e entenda o tema. Dois, né? Por que esse problema acontece? Por que esse problema acontece? Por que a violência contra a mulher persiste no Brasil? Já eu não sei por que as mulheres são violentadas. Calma que a gente vai chegar lá. Terceira pergunta, tá? Por que esse problema continua? E último. Tem consequências? Caso permaneça? Chai, o que isso tudo vai refletir na minha redação? Essas perguntas vão refletir em seguintes respostas. Por que é um problema? Aqui você pode ter respostas da noção de tempo, desde quando, comportamento. São respostas que vão te levar a entender sobre o tema. Por que esse problema acontece? Por que ele não é parado? Por que ele acontece? Poxa, por que sempre foi assim? Talvez é legado histórico? Talvez é legado histórico sempre foi assim. E as pessoas querem permanecer com aquilo. Por que esse problema continua? Peraí, talvez eu não tenha uma lei suficiente. Tem consequências? Tem, tem consequências. Se eu falar de desmatamento, quais são as consequências que eu tenho? Se eu falar de impunidade para roubo, que consequências eu tenho? Se eu falar do caos carcerário, que consequências eu tenho? Se eu falar do caos previdenciário, que consequências eu tenho? Se eu falar da falta de reciclagem no mundo, que problemas eu tenho? A continuidade das queimadas, que problemas eu tenho? A evasão escolar, que consequências eu tenho? Por que as crianças, se eu falar de evasão escolar, por que esse problema acontece? Sei lá, em evasão escolar, as crianças precisam de dinheiro, querem trabalhar e saem da escola, evadem? Por que o problema continua? Porque o governo não faz nada? E assim a gente estressa o tema. E quando a gente estressa o tema, a gente compreende muito mais. E desse emaranhado todo de perguntas que eu estou colocando aqui para vocês, você esgole dois grandes, você elenca dois. Às vezes você pode elencar aqui, negligência governamental e legado histórico, para diversos assuntos, não cabe nisso. Claro que você vai assistir vídeos nossos aqui, que eu já te dou um treinamento, com cinco argumentos que funcionam para todos os temas, tá? Você tem, né? Você tem esses acessos aqui. Mas, é estressando o problema, sim, que você desenvolve as suas estratégias. E rapidamente, porque pode ver aqui, foi muito rápido, a gente conseguiu já fazer um esquema sobre o tema e sobre aquilo que você vai desenvolver na sua argumentação. Então, isso aqui é uma estratégia de pensar a argumentação. Não é ainda fazer o parágrafo argumentativo completo. Mas, se você não consegue pensar sobre o tema, você não tem estratégia. Estratégia é o pensamento que você tem para que um assunto possa ser desenvolvido. Você não desenvolve, você não tem como desenvolver um parágrafo se você não pensou corretamente no tema. E na hora que eu corrijo a redação de vocês, se vocês recebem lá, por exemplo, por áudio, a minha redação corrigida, eu questiono muitas vezes, vocês colocam lá, que é o governo. Eu digo, mas por que é o governo? Você pesquisou sobre isso? Você sabe sobre isso? Você tem conhecimento sobre isso? Porque, às vezes, não aplicou a estratégia argumentativa, que é tão importante. Antes de argumentar, tem que ter estratégia para argumentar. Então, não pode fugir dessa parte aqui da aula, dessa parte aqui da construção da sua redação, que faz parte do esqueleto, faz parte do esquema, faz parte de como eu penso a minha redação. Essa é a minha estratégia. quatro perguntas que você se faz sobre o tema para poder aplicar na sua redação. Esse vídeo ficou bem curtinho e bem rápido, porque, de fato, você precisa pensar super rápido na hora de argumentar e tem que colocar para acontecer. Beleza? Depois você me conta se esse vídeo te ajudou a esclarecer bastante aí. Ou, se não, se ficou alguma dúvida ainda, eu gravo outro vídeo para vocês. Um beijo. E eu te espero na próxima aula. Eu te espero aqui dentro da plataforma. Eu te espero para corrigir essa redação, porque eu tenho certeza que vai dar muito certo. Tá? Um beijo. Um beijo.